Um grupo de um a mais Um grupo de um E aí nós vamos começar a trabalhar os padrões naturais Na parte da tarde, hoje nós só vamos ver os padrões naturais Então assim, estão chegando mais... Três Duas, três lá Tem mais gente também chegando Tem mais duas Então somos trinta Três grupos de dez Então qual é a ideia, tá? Padrões naturais são formas repetidas na natureza Ou que apresentam algum tipo de repetição E elas expressam muito a estratégia das espécies Em co-evoluir com outras espécies nos ecossistemas Ok? Se eu falar alguma vez dentro da ecologia, me chamem a atenção Como a Letícia falou hoje da manhã em ecologia É um saguizão, um saguizão Ele tá me meditando, meu filho do céu Vira a câmera agora O que é essa, meu filho do céu? Foi sagaz aí, Maurício Foi sagaz aí, Maurício O seu tempo todo, gente Só sei fazer isso Não suja o pessoal Esse pessoal do rio é foda, Maurício Não deixa picando, não Então vamos lá, então Padrões são formas ou manifestações que tem repetição na natureza E essa repetição, ela é a tradução, vamos dizer assim Da estabilidade que determinada forma de vida encontrou para se equilibrar com o ecossistema Que é aquilo que a Letícia falou hoje de manhã, né? Ah, tá dando errado Para de fazer que vai dar certo Porque a natureza vai fazer o equilíbrio dinâmico Lembra disso que eu falei ontem em sala de aula? Tinha duas coisas que eu falei, né? Equilíbrio dinâmico e... Não guardaram? Não guardaram? Eu anotei Eu anotei Quem que anotou num limpo, cara? É sério? A gente também não sabe isso Mas e você, por favor Eu me gosto de protetor, eu me proteste muito isso Lembra disso, por favor Alguém lembre aí Alguém lembra daquele bagulho? O que que eu falei ontem mesmo? Aquilo Posso publicar isso só para saber? Claro Ficou engraçado Mas quem foi uma criança imperativa? Não, obrigado Pessoal, então eu vou fazer o seguinte, ó Vocês vão ser separados em grupos Aí vocês vão procurar nesse ambiente aqui Isso que eu estou falando Comportamentos Hábitos Hábitos Formas que se repetem Nesse pequeno ecossistema que tem na bela Vamos fazer aquele sorteio básico 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4 1, 2, 3 Eu vou estar aqui Entrou 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Eles vão recolher, ou só vão observar? Pessoal, eu estou agrupado, agora o que vai acontecer? Um grupo vai para lá, outro grupo vai para lá e o terceiro grupo fica mais ou menos por aqui E outro vai para dentro do rio Não, pera, 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 pera As formas e repetições que vocês encontrarem, escutam qual é o tipo da forma E o que esse tipo de forma pode ser em termos de estratégia dessa espécie para coevoluir nesse ecossistema Pessoal, se a forma for pequena, pode trazer junto Se for uma forma maior que não tem como botar no bolso, a gente vai ser levado depois lá, o restante, o grupo todo, para tentar descobrir Você pode fazer uma foto também, se quiser Pode fazer foto, em 15 minutos, tá? Em 15 minutos estejam aqui Vocês vão controlar o tempo Valeu